Vamos aquecer, vamos alongar, porque nós vamos correr um pouquinho. Qual a importância do alongamento, galera? Alongar, esquenta o músculo, acredita a contusão, ele aquece o músculo. Mas é sempre bom alongar um pouco, pouco não, bastante. Se for alongo, para depois correr. No mato, no campo. No mar, na praia. Tô batendo com uma chave, tô nem conseguindo virar o braço. Se for alongar, você nem virar assim, ó. É tudo amachado e é enxado. É tudo amachado. É tudo amachado. Tchau, tchau. 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 Tchau.